Olá, sejam bem-vindos! Este é o Santa Cruz Feira Digital. Eu sou o Hélio Ferreira, sou apresentador aqui do canal. Estamos aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que é conhecida como a capital da moda do estado de Pernambuco. E estamos aqui no Moda Centro Santa Cruz do Capibaribe. Tô falando assim porque tem muita gente que não conhece aqui ainda, tá ok? Então se você caiu aqui agora de paraquedas, já se inscreva no canal, porque toda semana a gente tá mostrando aí vários fabricantes, fornecedores, que você pode comprar e vender as mercadorias aí pra todo o Brasil. Mas antes da gente ir pro vídeo, se inscreva no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo pra você a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante você estar inscrito, para você não perder as notificações. Descubra o caminho para se tornar um barbeiro de sucesso. Domine as técnicas mais modernas e conquiste sua independência financeira. Torne-se referência no mercado e tenha uma carreira promissora. Inscreva-se agora no curso Barbeiro e alcance seu potencial máximo. Clique agora no link na descrição. Pessoal, você que chegou aí no nosso canal Santa Cruz Feira Digital, agora vamos fazer aqui um vídeo. Da marca, ó. W.E. Jeans. A marca que o Liveste Bem fica situada aqui no calçadão, na Rua D. Aqui, ó. Vou deixar essa plaquinha aqui pra você. Na Rua D. Ala 1, do 39 ao 38. Essa rua aqui, entendeu? Ela fica situada aqui, ó. Na divisa, quase na divisa do setor. Verde e branca. Aqui no calçadão, ó. Na Rua D. Você pega aqui, aqui, esse box aqui, ó. Eles trabalham com tecido brim, com elastano. Eles trabalham com tamanho infantil. Eles trabalham, pessoal, com os tamanhos juvenil e adulto. Os juvenil, eles trabalham do tamanho 28 ao 36. Tá aqui o modelo, ó. Eles trabalham com tamanho 28 ao 36 do juvenil. E trabalham com tamanho adulto. Isso aqui também é juvenil. O tamanho juvenil, pessoal. Eles trabalham com tamanho 28 ao 36. E o tamanho adulto, que eles trabalham do 36 ao 46. Aqui são só alguns modelos e cores que eles têm. O valor a partir de R$ 27,00 no atacado. As formas de pagamento, eles recebem pixies, pessoal. No tecido brim, com elastano. E as formas de entrega, pessoal, eles trabalham nas excursões que vêm ao Moda Centro. Todas as excursões que vêm ao Moda Centro. E tem o Instagram também. Vou deixar aí pra vocês. Mostrar mais uma vez pra vocês onde fica a localização. Na aula 1, aqui, no setor verde, aqui no caçadão Miguel Arraes. Esse box aqui, ó. Eles trabalham com valores a partir de R$ 27,00 no atacado. Eles trabalham com tamanho infantil, do 28 ao 36. Fabricação própria. E os tamanhos masculinos, eles trabalham... Tamanho adulto, né? Do 36 ao 46. Vou focar mais aqui na peça pra vocês verem os detalhes. Os modelos que é tendência aí, pessoal. As cores também. Fabricação própria. Eles entregam em todas as excursões que vêm ao Moda Centro. As formas de pagamento, pessoal. Pix. Pix e dinheiro. Transferência também. E a partir de R$ 27,00, pessoal, no atacado. Esse tamanho é um infantil. Eles trabalham com tamanho infantil, do 28 ao 36. Essas são só algumas peças, alguns modelos, mas eles têm vários outros modelos. Você que se interessou aí pela mercadoria. Vou deixar o contato aqui pra vocês, ó. DDD 81. Aí você que chegou aí nesse vídeo, você pausa o vídeo. Deixa aqui o contato pra vocês, ó. DDD 81 981 515168 ou DDD 81 9258 2423. E o Instagram, w.edjins. Você que curte os conteúdos do Santa Cruz Feira Digital, ganhou uma nova possibilidade de nos ajudar a produzir eles. Além de já acompanhar os conteúdos e compartilhar eles. Agora nós temos uma nova forma de contribuir com os nossos conteúdos independentes. Nós estamos estreando um recurso Feira Digital Membros. Através deles, vocês que querem e podem nos ajudar, podem se inscrever em nossos dois planos iniciais. E com isso, aumentar a interatividade, ter acesso a novos conteúdos e também nos ajudar a desenvolver esses conteúdos que vocês gostam. No nosso plano inicial de R$7,99, você já passa a ter um selinho indicando que você é membro do canal. Na hora que você comenta nos chats, também irá ganhar uma distinção a quanto tempo você é membro. A quanto tempo está junto com a gente. Eu sei que tem uma galera há muito tempo que nos acompanha aqui. Mas infelizmente não tem como a gente acompanhar e ativar isso. Olha só, eu estou hoje aqui com um dos nossos inscritos aqui no canal. Tive a oportunidade de conhecê-lo aqui no Parque das Feiras do Toritama. Tudo bom, amigo? Como é o seu nome? Beleza, Josenildo. Josenildo, que cidade, Josenildo? Paulo Afonso Bahia. Paulo Afonso Bahia, pessoal. Olha só um abraço aí para toda a Bahia aí e tal, ok? Josenildo, me fala aí um pouco da sua experiência. Você já tem loja, veio comprar para reviver? E sim, já tem loja há algum tempo. Nossa loja, graças a Deus, está bombando lá em Paulo Afonso através dos canais aí. A gente vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo contatos, contatos confiáveis. E a gente está crescendo justamente por conta disso, essa parceria aí. A gente assistindo os vídeos, assistindo os vídeos pelo YouTube e chegamos até aí. Pessoal, o trabalho desse pessoal é importante porque nos auxilia a gente na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, a ter mais facilidade. Isso aqui é um enlace, é um aponto entre o fornecedor e a gente cliente. Então, a gente tem que aprender a dar valor. Essa galera que está sempre aí na ativa, tanto os fornecedores também têm que dar valor, porque realmente é um trabalho que é muito aproveitoso e 100% progresso e prosperidade. Pode ter certeza que a gente está sempre comprando através justamente desses vídeos, né? É muito importante, friso mais uma vez, que realmente as pessoas estão tendo mais afinidade justamente no online por causa disso. É um aquecimento, um aquecimento geral aí. Mas daqui pra frente vai ser possível a gente saber há quanto tempo você está junto com a gente acompanhando os nossos conteúdos. E também passa a ter um conjunto de emojis para você comentar coisas engraçadas, coisas temáticas do Santa Cruz Feira Digital. Vai ser engraçado ver tudo isso no chat. E também passa a ter um novo conjunto de acesso ali na aba Comunidade. Então é assim que a gente vai interagir mais com nossos membros. Vamos ter mais oportunidade de ir conversando com vocês. Mas pra galera que quer e pode contribuir mais, nós temos o plano de R$14,99 e além dos benefícios do patamar anterior que a gente falou, também temos a adição da lista de fornecedores e fabricantes atacadistas que a gente mostra aqui no canal pra vocês. Essa lista aí são compostas com mais de 700 contatos de fornecedores e fabricantes atacadistas que vendem roupas aqui nesses centros atacadistas que a gente mostra aqui pra vocês. E também vão participar da nossa live mensal, baseada no assunto que vocês querem ver aqui, que a gente faça pesquisas e procure pra vocês aqui na feira. Nas terças-feiras teremos uma live exclusiva para os membros do canal, onde vocês vão trazendo os assuntos que vocês querem que a gente traga pra vocês. Como toda novidade, galera, como a gente está aprendendo ainda, há muito espaço pra gente criar novas coisas por aqui. E quem sabe criar essas novas interações com a gente. Então galera, sejam bem-vindos ao formato de membros e que a gente se veja na próxima live. Clica nesse botãozinho vermelho, se inscreva aí no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo pra vocês a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante que você esteja inscrito, para que você não perca nenhuma notificação dos próximos vídeos aqui no canal. Não, 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 não.